A CIDADE NO BRASIL 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 Perguntou às farmácias de Mafamú Se queriam entrar e ajudar-nos Das 11 que temos, 7 aderiram Temos 7 que tem anualmente E a que consiste isso? Elas disponizam uma verba anual Que ajuda a freguesia Conforme as necessidades e as famílias Que nós conhecemos E que têm dificuldades para adquirir os seus medicamentos Ou que são doenças crónicas Nós levamos Com documentação acompanhada Como explica-se À farmácia A farmácia O utente leva aquele medicamento E não paga Porque está esse protocolo É produzido na respectiva verba Por exemplo, neste momento Tendo começado isto em junho Em junho, em 19 de junho Até dezembro Nós tínhamos apoiado Em termos de farmácia Abrangemos 54 agregados familiares Constituídos por 127 elementos Nós ajudamos em termos de farmácia Neste momento já esgotamos Parte da verba Como é óbvio Não esgotamos todas Ainda temos verba para este ano Em dezembro ainda existia alguma verba Mas pelo menos Só para dar números corretos Para não falhar 28% ainda falta Ainda temos disponível Para poder apoiar Até nova reformulação Fizemos este relatório Que entregámos à Câmara Para a Câmara Voltar a negociar Com as farmácias Para ver se o projeto Valeu a pena Se foi interessante Se valeu a pena Mesmo para as próprias farmácias Se valeu a pena Se poderá eventualmente continuar E se continuar Certeza que estas 7 farmácias Renovarão um plafão E nós temos um plafão Para ajudar as famílias Que mais necessitem Por isso Há 57 famílias Que nós ajudávamos Em termos de medicamentos E seria uma extra Para os outros conselhos? Sim, para os outros conselhos Porque o Conselho de Gaia Nós temos este protocolo Foi a Câmara que o fez com as farmácias Pois todas as juntas Que aderiram Têm este trabalho Agora acho que A nível de outros conselhos Pois acho muito bem Porque isto é muito importante Porque há muita gente aí Que às vezes Não compra medicamentos Por não ter dinheiro E necessita deles Para ter doenças clãs Que precisavam ser ajudadas E este é um projeto bonito E que eu só tenho que louvar As 7 farmácias Da minha família Que aderiram Que aderiram Tenho pena De ter sido a 100% Mas estas que aderiram Foi importante A verba que se angariou É Não é assim Por e forma Mas é uma verba Que deu por menos Para resolver Durante 6 meses Os problemas Que nos apareceram Ainda ficou um bocadinho Para resolvermos este ano E estamos convencidos Que as farmácias Vão aderir novamente Ao protocolo Para reforçar Essas verbas É um projeto Que nós temos Especialmente nesta altura Que faz E depois temos outros projetos E nasceram outros projetos Que não têm nome Que é a mesma junta Que faz o centro comunitário Que é o apoio alimentar Que nós damos Não com refeições solidárias Porque não temos Cantinas solidárias Não temos Como temos muitas Instituições de estrada social Que têm as suas cantinas E que podem E que ajudam Em termos de refeição Os utentes E algumas famílias Que são necessárias Temos outras Que não tendo Que não tendo Não sendo Laros Ou instituições De acolhimento Prestam serviços De apoio domiciliar E que levam As refeições A casa das pessoas E há aí Alguma E aquela que Melhor trabalho Tem feito nesse aspecto É a liga Do centro de saúde Soares Reis Como a liga do hospital O próprio Lá de Santa Isabel Nós temos 25 famílias Que apanhamos Em termos de refeição No exterior Por isso Temos isso Que é importante Não temos cozinha solidária Como algumas freguesistas A Associação Social ainda tentou Pedir se havia alguma instituição Eu penso que a Misericórdia Que aderiu Que aderiu em parte Mas não a Misericórdia Que está em Mafamuro Mas a Misericórdia Que está em Gopilhar Porque a Misericórdia tem Valências Em várias freguesias A Misericórdia de Galho Que preste esse serviço Ou em Santa Marinha Também lá da Média Costa Que também serve Essas refeições Que preste esse serviço Porque quer dizer Há muito trabalho Que se vai fazendo Que às vezes Não é conhecido Mas que se faz E que se vai apoiando E nós O centro comunitário Também apoiamos muito Em termos de Fornecimento Não de De refeições Mas os géneros Para fazer as refeições Vocês trabalham Em colaboração Com o Banco Alimentar? Não trabalhámos Menores Mas trabalha A Associação Olhar Futuro Que trabalha connosco Diretamente Todos aqueles Que nós sinalizámos A precisar Da alimentação Nós canalizámos Para a Associação Olhar Futuro Que esse assim Recebem do Banco Alimentar E nós depois também Recebemos de alguns Supermercados E de algumas recolhas Que vamos fazer Durante o ano Presidente Colegas seus Estão a ter Uma iniciativa Que eu acho Que é salutar E que aparentemente Tem resultado Que é as lojas sociais O Sr. Presidente Nunca pensou Em instituir Uma loja social Não sei Não sei se Pela grandeza Da freguesia Pela diversidade Da freguesia Se calhar Se a loja social Não sei se teria Seria lógico Mas eu sei Que não temos nós Não tem a junta A freguesia Não tem a loja social Mas por exemplo Encostada a freguesia Na zona de Santa Marinha A Cruz do Banho Tem lá uma loja social E como isto Também não é muito grande A gente vai aproveitando O que há de um lado Nós por acaso Não temos Esse tipo de lojas Ainda não arrancámos Também se calhar A crise Esta acessibilidade Da crise Ela nasceu Em todos nós Nos autárquias Em agosto De setembro Do ano passado Isto nem é muito recente Muito recente Antes não fosse Antes não fosse Antes não fosse Exato Mas também temos Que considerar Que ela é muito recente O aparecimento Desta necessidade É provável Não digo que não Que as coisas Espero que não Não digo que não Mas espero que não Porque isto é sinal De que estamos A ter problemas De que se aparecer Se aparecer situações Que até possa Motivar Que uma famude Também vá pensar Numa coisa dessas Lojas sociais E termos feito Às vezes algumas valências Que não temos neste momento Pois porque a loja social O que permite Nas freguesias Que eu conheço O que permite Como vocês Toda a gente sabe A abundância de dinheiro É nua Não é? Então vocês nos ajudam Pelos passos que dão E não pelas verbas Que é aquilo que nós conseguimos Através do centro comunitário O centro comunitário Funciona Como uma loja social Incaptada Porque a gente sabe As necessidades das famílias As pessoas vão lá São ouvidas Por nossas técnicas E nós fazemos o acompanhamento E depois fazemos A distribuição Daquilo que podemos E nós Depois conseguimos Nos supermercados Na grande superfície Porque temos duas As grandes superfícies Que há todas O continente O continente O mini preço O Lidl O modelo O corte inglês Está aqui na freguesia Por isso nós Também temos a possibilidade De fazer aqui Juntarmos aqui Determinadas situações Que o centro comunitário Faz distribuição depois Houve um colega Isso é uma loja social Um pouco Houve um colega Do Sr. Presidente Que eu não vou dizer quem é Que até teve uma ideia Muito mais Na minha ideia Mais arrojada É uma loja social Que não dá nada Troca por horas Horas de colaboração Na freguesia Peço desculpa Se foi aqui em Galha Eu desconheço Não é Galha Porque eu desconhecia Por acaso achei interessante Também interessante De não dar De fazer uma troca Fazer troca com horas Mas nós temos Esse tipo de apoio Que vamos fazendo Dentro das nossas proximidades Sr. Presidente Vamos dar um pulinho Saindo aqui da sua faz E vamos dar um pulinho A nossa Europa Não podemos deixar Também nesta conversa De nos referir À dita crise Que estamos fartos Falando nisso E por isso Se calhar É que está mais vivo Estes apoios sociais Etc Se calhar fala-se mais nisso Pela crise Que estamos a atravessar E eu perguntar-lhe A primeira Sra. Presidente Se a sua opinião É que Portugal vai Ter condições Para se manter A moeda única Olha Eu não Nos meus 65 anos de vida Eu sempre primei Até por razões familiares De que Numa de entramarás É pessimista Deve ser otimista Para encarar os problemas Da vida Com alguma facilidade E eu neste aspecto Também sou otimista Eu sei que custa muito Ao povo português E a mim também Porque sou Tiraram-me muitos milhares De euros Do ano passado Por os cortes Que se fizeram E este ano Vão me tirar Eu sei que isto custa Mas se na realidade Temos que dar alguns passos Podem não ser todos Os que estamos a dar Pode haver aqui alguns São exagerados Mas se temos que dar Alguns passos Para melhorar esta situação Para que a crise Que se há hoje na Europa E em Portugal E aqui no nosso país Ao lado O espanhol Também está a atravessar Uma crise terrível Se temos que fazer Alguma coisa Que façamos Mas que façamos Com uma 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 Um autismo Uma Uma espera Um otimismo De que Vamos melhorar E eu Com a minha experiência Com a minha experiência Eu Sem qualquer Não dizendo que sou Um boi raro A época Todos os humanos Mas eu acho Que durante Até setembro Deste ano Outro Que vai haver Alguma Melhoria Que vai haver Uma expectativa Muito mais real Do que vai acontecer E eu acredito Que a crise Vai começar a diminuir E que nós vamos encontrar Uma forma Mais Satisfatória De podermos viver E de combater A nossa necessidade Eu acredito Que se isto for feito Conforme está a ser Delineado Se todas as forças Políticas Todas as forças Vivas Se juntarem Não digo que estejam Todas de acordo Que é impossível Mas que ajudem A implementar Algumas medidas É uma situação Que não Que a crise Que vai Esvanecer E que poderemos Sorrir um pouco mais A partir do último trimestre Deste ano Eu acredito Eu acredito Eu sou otimista Não acha que enquanto Não for dado nenhum passo Em termos de fomentar A economia E de criar Pós-trabalhos Nós não temos Qualquer tipo de hipótese Mas eu Eu já ouvi Alguns dados O Banco de Portugal Não é tão cético Não é tão Não acredita tanto É um pouco mais cético É mais cético Mas eu já ouvi Algumas instituições E até vi A responsável da Europa A dizer Que Portugal está No bom caminho E que nós temos Poderemos Encontrar as soluções Não a curto prazo Mas a média E neste ano E que no 2014 Vai ser mais desanobiado Eu acredito nisto Porque também Se não acreditar A gente não vive Não tem Uma realidade Uma realidade da vida Poder enfrentar os problemas Eu acho que acredito Que nós Estamos mal Não estamos tão mal Como se possa imaginar Nem compararmos Com Grécia Ou outros países Eu acho que a Espanha Até aqui ao nosso lado Neste momento Até está pelo que nós Penso na minha simples E modéstia opinião Por isso eu acho que Portugal Tem possibilidades De fugir De sair da crise Não tão rápido Como nós gostaríamos Mas sair da crise E dar uma Uma perspectiva de otimismo Aos portugueses Sejamos nós capazes De todos juntos Encontrar as melhores soluções E defendermos os interesses Que são de todos nós E não Sejamos individualistas Eu olho para o meu lado Olho para a minha carteira Se eu estiver tão bem Se eu estiver tão mal Não é assim Nós devemos estar todos juntos No mesmo bar É evidente Por isso eu disse há pouco Não concordo com todas as medidas Que o Governo está a ter O Governo tem medidas Que são muito drásticas Que são muito mal Aquelas que têm Para os reformados Acho que é mal O ataque que se está a fazer Aos funcionários públicos Acho também mal Poderíamos buscar aquele dinheiro Se o Governo, por exemplo E são meus companheiros de partido Fizessem de redução mais drástica Nas despesas do próprio Estado O Estado tem despesas Nos seus ministérios E em algumas instituições Poderia muito bem tirar Para poder atenuar Outras medidas Que são aplicadas Naqueles que são mais necessitados Por isso eu acho Que há medidas Que o Governo está a implementar Apesar de eu concordar Que é preciso É preciso medidas duras Para melhorar a situação Mas há algumas Que eu não concordo E como o Governo está teimando Em expor E que pode criar Algumas situações E ter conflitualidade Na própria população Mas isso que cada um de nós Temos Eu não estou a favor Para ser do Governo Ser da cor do Governo Não estou a favor Do meu Governo Acho que o meu Governo Está a fazer o trabalho Que tem que fazer Reconheço Que calhou-lhe a eles Mas também Tenho uma atenuante Na minha perspectiva Isto não é Não é querer ser Aquilo que é meu Não Tenho uma atenuante Que está a aplicar Aquilo que outros Puseram mal E que trataram De prejudicar o país Nós temos É evidente Que calhou-nos a nós Ter que resolver estes problemas Porque se tivesse Outro Governo Que não fosse desta cor Da cor que lá está Se fossem outros partidos Faziam quase o mesmo Que estávamos a fazer Porque eles chegavam à conclusão Tinha o mesmo que fazer Porque era necessário Agora poderiam É uma outra medida Se calhar não a aplicar Como eu também não concordo Com as medidas todas O meu Governo está a aplicar Sr. Presidente Eu penso que nós estamos conscientes A população política está consciente Que independentemente do partido Que nos governam Nós estamos habituados À alternância Entre dois partidos Que é Portugal E não saímos daqui Quer um quer outro Tem uma coisa tão parecida Tão parecida Tão parecida Que eles só diferem no fundo Nas pessoas que têm atrás deles Tem um exemplo muito característico Tenho que dizer isto Porque eu não posso fugir Eu sou político E se estou aqui Dar uma entrevista Com o presidente Estou dando como político E ainda agora vi No jornal Onde? No jornal Quer dizer O Partido Socialista Teve que fazer Grandes intervenções E vi para os jornais Para ativar a dizer Nós somos a favor Da ASEE Somos coisas Mas houve colegas deles Que disseram que estava baixo Quer dizer O que me leva a concluir A mim que sou político Se eles já estivessem no Governo A proposta era Para acabar com a ASEE Mas trabalharam com bem Porque têm que estar Do lado da população Que se dá muito público Está a ver Por estes pequenos Pormenores Que às vezes dizem É descuido Foi aquele que falou Ela veio dizer Não, eu falei impessoal Falei, ah, não é pessoal É aquilo que reina lá dentro E depois aquele Vem dizer aquilo E pronto E os outros vieram Isto só prova Que se eles estivessem no Governo Ah, também tomavam outras medidas Também más e impopulares Sim, e nós conhecemos Há muitas medidas Que este Governo está a tomar Que nem sequer tem hipótese Não as tomarem É óbvio Porque a decidida É tipo Se eu tivesse dinheiro Quem está a ver Que sou eu Se não aceitares Estamos lá Temos que Vamos voltar então Aqui à sua freguesia E diretamente À figura do Sr. Presidente Estamos em ano eleitoral Muito bem No ano de 2013 Temos aí umas eleições autárquicas À pauta Muito bem O Sr. Presidente já disse Já tem uma vida longa À frente da freguesia Está Em termos de mandatos Como é que está? Oito No oitavo mandato No oitavo mandato Estou Tenho Oito mandatos Como Presidente Junta O que dá Neste momento 31 anos Como Presidente Junta Tenho 37 de autarca Porque vim para cá Logo após o 25 de abril Vim para secretário Da junta de freguesia Por isso depois Membro sendo secretário Passado três anos Foi eleito presidente Por isso que vim para cá Já que lá estou Desde o início Por isso Tenho uma longa história Uma vida À frente da autarquia Como autarca E para além de representar Se está na AFR em Lisboa Se está na Assembleia Distrital do Porto Do qual sou presidente da mesa Tenho muita atividade autarca Os números pelos quais foram eleitos Foram subindo Ou mantendo-se Sempre Sempre mantendo Com maiorias absolutas Só nos últimos dois anos Num ano que há uma abstenção Que diminuiu Mas nunca deixei de ter Maioria absoluta Para governar esta casa Sr. Presidente Concorda com a limitação de mandatos? Se me perguntarem assim E já não falo ao Fernando Vieira Porque senão O Mestre 118 Está aí ela a falar com ele Não, não, não Com toda a honestidade E não concordo Com a limitação de mandatos Eu penso Quem limita Quem deve limitar os mandatos Tem que ser a população É o que está na Constituição A Constituição diz O povo é que manda Se o povo é que manda Não pode ser um governo Ok, que vai lá, vá Hoje com uma determinada coisa Outra com determinada coisa Não, vou limitar o mandato Aquele homem Se na realidade Conforme defendeu na altura O governo socialista De que fazíamos os mandatos Para combater a corrupção Então marca-se a corrupção Condenando aqueles que são corruptos Não vamos pôr todos no mesmo saco Porque há muita gente Vamos tentar acabar a corrupção Limitando a doze Não pode ser E depois também É uma lei Não me entendo Algo fascista Algo fascista Não tenho problema de dizer É uma lei Algo fascista Quando se diz ao povo Olha, tu queres aquela lei Mas quem manda somos nós Não vai para lá nada Não pode candidatar Se quer estamos a limitar A vontade do povo Limitar a vontade do povo Eu lembro Se ela já limitou-a Agora Estamos a limitar É muito mal O Sr. Presidente Vai concordar E vai entender o que eu vou dizer Quando então vamos Para um centro Mas eu tenho que acabar O que eu disse Porque senão fica aqui Uma dúvida Que eu não quero Mas eu vou deixar acabar Que eu não quero Só vou concordar O que acabou de dizer Ainda há outro problema Inerente Ao término A limitação de mandatos Que é Nos meios pequenos Muitas vezes há dificuldade De escolha De uma outra lista Porque não há pessoas Que se perfilem Naquela freguesia Para realmente Para assumirem O contrário da freguesia E há um presidente Válido Com vontade Que a população gosta Com, como disse o Sr. Presidente Com maioria De 80 e tal por cento Que tem que abandonar Porque há limitação de mandatos É isso No conclusão Para não ficar Na dúvida De alguma situação É evidente que Eu considero Que há aqui Alguma limitação À vontade do povo Para mim O melhor juiz Para a atividade De um autarca É a sua população É a sua população Essa é que sabe E ela é soberana E é inteligente Ela quando acha Que um autarca Que não bala nada Dá-lhe o chumbo E elege outro Nós sabemos Temos agora Um exemplo muito próximo Em Esmoriz Houve abandono Dos autarcas Houve novas eleições O partido do governo Está mal O meu colega do PSD Ganhou o Esmoriz Agora com 4 votos Mas ganhou Quer dizer Porquê? Porque a pessoa em si Tem valor E o povo escolheu O povo é que tem que escolher Não é o governo Que tem que dizer Não serve Ou não está Porque se na realidade Houvesse Como eu disse Se entender que há corrupção Então beija-se quem é que faz corrupção E castiga-se Por isso é que há tribunais Castiga-se E castiga-se Acabou Mas não O que é que nós vemos? Vemos a fazer Limitação de mandato Mas vemos autarcas Que têm problemas Não é de corrupção Mas de alguma De algum envolvimento Em situações Mas acabam por secar De atar Ao final não percebo isto Está mal Acho que está mal Por isso não definimos Agora Se me perguntasse E então como é que devemos fazer? Eu concordo que haja limitação de mandatos Mas então há limitação de mandatos Desde o Presidente A Assembleia da República Até cá vai Toda a gente Nada Toda a gente Se me disser assim Toda a gente Que pertence à administração pública Deste país Que é eleito Tem limitação de mandatos Ah, ótimo Sei que o Presidente da República tem Tem que fazer 10 anos no máximo O Presidente da República sei que sim O Primeiro-Ministro não tem Pode fazer o que quiser No país já Que eu saiba Também é 10 Não, o Presidente não tem É conforme as eleições É conforme as eleições É oito É conforme as eleições São dois mandatos Dois mandatos O Cabaco teve 12 Não, não é Há qualquer coisa Eu penso que o Primeiro-Ministro não abrange Que é porque os partidos Não abrange Mas o Presidente da República sim Abrange E a Assembleia da República Não há limitação de mandatos Não vamos perceber Não vamos perceber Os governos civis Não vai acabar Mas na altura Na altura em que fizeram a limitação Os governos civis Tinha limitação de mandatos Não tinham Desde que no viado Estavam lá o tempo que fosse necessário Não Temos que ter muito cuidado com isto É por isso que eu não concordo Acho que esta lei é um pouco fascista Uma lei que não está a dizer ao povo Tenham calma Vocês aqui não mandam nada Votem aqui o que a gente achar Que devem votar Não E a gente sabe Que os autarcas de freguesia E chamem-te a uma fala Que os autarcas de freguesia São eleitos Porque são conhecidos Muito conhecidos da população Porque são o rosto E esses é que são Aqueles que são Verdadeiramente eleitos Que o povo conhece Sabe quem eles são E elege-nos para aquele lugar Há quem diga E o rosto de uma freguesia É a cara do Presidente Há quem diga Então de brincadeira Que esta lei dos Amorados foi Porque da parte Do Poder Central Tem inveja Tem inveja Da vossa figura Como lidam muito com o povo E o povo continua lá A dizer que vocês que merecem Estar no sítio Então o mundo está de inveja É mais fácil Chegar aos 12 anos Aquela saudade Que o Sr. Presidente da República fez Em que os Presidentes de Junta Estão em segundo lugar Na preferência do povo Não se quer Primeiro o Presidente Depois nós Pois os Presidentes de Junta Tenham muito O povo gosta muito Nós conversamos aqui Todos os dias Nós conversamos Eu sei quase a vida De muita gente Da minha freguesia Porque eles confessam Eles acreditam em nós E sabem que nós estamos aqui Para os ajudar Quem é o Presidente de Junta Que não perde o seu tempo De família Para vir ajudar A sua população Ajuda Eles sentem isso E gostam E sabem escolher E acharem que não servem Mas assim morrem E a verdade é que vocês Na jornalidade São eleitos por um partido Porque é obrigatório Poderá ou não ser Poderiam ou não ser Poderiam ou não ser Poderiam ser por um momento De um momento Mas Aparentemente a que ganham Não perguntam a ninguém Penso eu A cor política Quando aqui recebem alguém Que servem qualquer pessoa Não é para trazer cartão Para entrar aqui dentro O Sr. Presidente A sua vida como autarca Como disse Já vai muito longa Se calhar vai-lhe ser difícil Fazer uma retrospectiva Mas eu ia-lhe pedir Para nos falar Pelo menos As coisas Que mais prazer lhe deram Implantar na freguesia De uma famosa Sem ser Fazendo aqui Pedindo desculpa Não ser por baidade Não é por baidade Quem me conhece Sabe que não é por aí Que acabou Fez-se muita coisa Na freguesia De uma famosa Muita coisa Desde a abertura de ruas Colas mais circuláveis Desde os transportes públicos Desde a saúde Com isto temos Vários postos de atendimento Em termos de saúde Temos o hospital Precisávamos do nome Mas temos um bom hospital A trabalhar agora Muitíssimo bem Fomos tentando Colaboramos E ajudámos Temos vários Em termos de educação Temos muitas escolas Que foram arranjadas Melhoradas Em que a ajuda de fez E também interveio Ajudou Colaborou E não hoje Os infantários Por isso Em termos de transporte Estamos muitíssimo Bem servidos Sempre colaboramos De uma forma Com a Câmara Também Que a Câmara aqui É focal O trabalho da Câmara Melhorar o mais possível As nossas ruas Para facilitar E haver mais meios De transporte Para que a população Pudesse rapidamente Ir de um local Ao outro Há uma grande medida Deixar-se hoje Chamar A freguesia Quando eu vim para cá Dormitório da cidade De Porto Hoje não Hoje as pessoas Viveram em uma famuda Trabalham em uma famuda Não digo todas Mas grande parte delas E gostam de viver em uma famuda Hoje já há Eu já raramente vou ao Porto Só vou ao Porto Quando tenho mesmo Que ir por algum motivo Eu própria Minha família Já não me lembro De lá ir Ultimamente Nós temos Em uma famuda Em um coração de gai Tudo aquilo que A população pode Exigir Em termos de qualidade de vida E por isso Eu sinto-me satisfeito Porque ao longo Destes 38 anos Enquanto presidente Em 37 enquanto antarco Contribuí Com muitos antarcas Com muita gente Para melhorar A qualidade de vida Da minha freguesia E transformá-la Em uma freguesia Que hoje Gostamos de ver Gostamos de sinalizar E que a gente vê Na rua As pessoas A dar-nos os parabéns Ou a gente vê O seu sorriso A sua satisfação Porque vale a pena Hoje viver em uma fama Por isso quer dizer Será difícil Eu pontualmente Ponho muitas coisas Porque só tenho muitas coisas Eu costumo dizer Em termos de E a população E vai entender isto Em termos de brincadeira Eu costumo dizer Minha freguesia Falta-lhe duas coisas Que eu ainda não consegui Para mais que eu possa lutar E vai ser impossível Que é ter um aeroporto E uma praia fluvial E uma praia artificial Falta-lhe só isso Terrestre Acho que a minha freguesia Cresceu Cresceu E hoje Que me apontem A minha oposição A oposição Em todo lado A oposição É a oposição Que diga O que é que nos falta É verdade que Temos problemas Algumas vias Que estão mais degradadas Que é preciso Se calhar Asfaltamos aí Meia dúzia delas Que é preciso asfaltar Mas tínhamos 192 artérias E hoje só temos Meia dúzia delas Para asfaltar Porque se já foi Uma grande evolução Não podemos Entender muito tempo Há uns buraquitos aí Há A limpeza Temos aí a Suma Uma empresa a Suma Que é muito conhecida A fazer limpeza Por isso não temos Grandes problemas Às vezes aparecem Problemas Porque a minha população E agora falo Para a minha população Às vezes Abusam um bocadinho Também no Carta De fazer a separação Dos lixos E a gente vai ver Em algumas ruas Lixo pousado Pelas pessoas Que não têm o mínimo De cuidado De salvaguardar A limpeza e a higiene A junta depois limpa Mas não é assim Nós não podemos Pensar assim Cada um de nós Cada um de nós Tem que começar A fazer a limpeza Do seu próprio local Se nos ajudarmos todos É muito mais simples Porque hoje não falta Contentores E molotes Em toda a fé E temos Tanto subcarregada Com isso Com esses aparelhos Para pôr em um lixo E quantas vezes Estão no chão Mal condicionados A gente tem Em quase todos os jardins Lá aqueles recipientes Para os caninos Para atar os objetos Mas quem é aquele Que pega no saquinho Apanha e deita lá Muitos eles não fazem isso É falta A minha população A minha freguesia Se não está mais limpa Se não está mais limpa Eu acho que ela já está Muito limpa Mas se não está mais limpa E se vocês forem Dar uma volta A ver o bombeiro Não está assim muito sujo Porque sujo há uma ideia A minha população É um bocado culpada E fala um presidente De 31 anos Aquele que já conhece Toda a gente Que sabe perfeitamente Como é que se passa isso Sr. Presidente Não esquecem do aeroporto E a para-flubial Foi só O meu coração percebeu Foi uma forma de dizer Que Mafamudo Não está muito bem E como parece Que não confronto a corrida Também não Tinha que ser artificial O que é que Mas o que é que acha Que falta mesmo Fazer a Mafamudo O amigo Não o autarca Mas o amigo De Mafamudo O que é que gostaria de ver Realizado a Mafamudo Nada Vou triste Se tiver que ir embora Isso é Vou triste Se tiver que ir embora Por o governo Não ter capacidade Apesar de prometer Não ter capacidade De construir um novo hospital Em nome de Gaia Vou triste Por causa disso Nós precisávamos A população Do Conselho de Gaia De Espinho Que é já uma Uma proporção enorme Precisava de um hospital Apesar do nosso hospital Que temos aqui Não ser dos piores Ter coisas muitíssimo boas Valências muito boas Nós precisávamos De um novo hospital E isso A saúde É para mim O mais importante Do ser humano E há muito tempo Que o Filipe Menezes Eu e vários companheiros meus Andámos a reivindicar A construção do hospital O governo anterior Adiou Foi adiando Este também vem a adiar E isso é como Com pena Porque se criasse Já era uma boa vitória Para nós Essa pena tenho Essa pena tenho Porque de resto Posso ter uma falha Aqui ou lá Mas em termos genéricos Mafamudo Eu continuo a dizer Mafamudo Está bem Recomenda-se E pronto Mas se houver alguém Que me diga É seu presidente Mas também precisávamos Disto aquilo Também é um caso de dizer O que é que é possível Que eu às vezes Posso estar esquecido E posso até não estar A lembrar Que é preciso isto ou aquilo Mas eu que eu Pela minha experiência De 31 anos aqui Não posso dizer Que me falte isto ou aquilo Quer dizer Evidentemente tenho Quatro pavilhões Podia ter cinco Mas quatro está no cheiro Mas quatro está no cheiro Tenho três piscinas Podia ter quatro Não, porque eles já no cheiro É o que eu digo Nós podemos dizer Que falta-nos sempre Alguma coisa Mas o ser humano É sempre um insatisfeito Por isso eu posso Ser um insatisfeito Mas agora Também tenho que ser realista Tomara eu E digo que tomara eu Que todas as feguesias Do meu país Tivessem a qualidade de vida E as oportunidades Que tem-me a favor Ó Sr. Presidente Sendo esclarecido Que a vossa afetação É o território Temos candidato Ou é um caso A pensar ainda Eu digo Eu digo que em tantos anos Da minha vida Familiar, privada À comunidade E à minha feguesia Que eu não posso dizer Que vou fugir Da minha feguesia Eu estou cá Evidente Se a população E também o meu partido Porque eu não irei Para outro partido Nem serei independente Se o meu partido Achar Que o Fernando Vieira É uma peça importante Ou é útil Para servir a população Para dar um bocadinho mais Continuar a dar Mais uns anos Da sua vida À população do meu famoso Fernando Vieira Não foge Nem diz que não está disponível Eu estou disponível Para trabalhar Para o bem da minha comunidade É sempre assim Que eu aprendi E que eu estou na vida Acho que sou útil À comunidade Sirvo à comunidade Se todos nós Servíssemos a comunidade Um bocadinho Que temos direito Que todos nós temos direito A conseguir uma comunidade Eu acho que vivíamos melhor Do que estamos a viver Há muita gente Que se foge Da responsabilidade Para servir os outros Não, nós devemos servir os outros Porque também já estamos Vigamos a beneficiar Estamos a servir os outros Por isso eu estou disponível Para isso É evidente Agora estamos a essa condicionante A condicionante De poder ou não Ir ao território Do esclarecimento do Estado E também estamos dependentes Nós, autarcas Aqueles que não concorrem Como independentes Dependentes do partido Que nós estamos a fazer Da vontade do partido Que pode precisar mudar Mas o cidadão O cidadão O cidadão O cidadão Está disponível Não estou a dizer Que não gostaria Agora também Ir para outros voos Mas estou disponível Para servir a comunidade Por isso Se for necessário O Fernando de Vieira Continuar à frente Agora da União De Freguesias Mas vamos a ver Para isso Ele lá está No combate No primeiro lugar Porque não há problema nenhum É evidente Então está passivo Mas se alguém disser Agora é importante Isso servir aqui Ou é outra situação Ponderarei Ponderarei E depois Eventualmente Que decidirei Mas o que é importante Dizer para mim É eu estou pronto Para servir A minha comunidade Naquilo que acharem Que eu possa ajudar A servir Sr. Presidente Para terminarmos isto Num tão mais alegre E mais lúdico Vamos falar A freguesia de Mafemuda A semelhança De todas as freguesias De Portugal Tem com certeza Um padroeiro Ou uma padroeira Sim Qual é o padroeiro Temos dois Temos dois O verdadeiro padroeiro Aquele que é Que está na gênese Da freguesia É o São Cristóvão De Mafemuda Esse é que é o padroeiro O padroeiro Está ali O São Cristóvão De Mafemuda É o padroeiro Que está na gênese Depois foi criada Uma freguesia muito grande E tinha muitos Católicos Foi criada uma nova paróquia Que é a paróquia De Santo Vítio Que tem um padroeiro De Santo Vítio Nós temos dois padroeiros Por isso O Presidente da Junta É por isso que a gente Tem que ter Juntar alguns testões Para poder ajudar Temos duas festas De padroeiros Que é a festa Em julho A festa de Santo Cristóvão Do Mafemuda E em setembro A festa de Santo Vítio São as duas festas únicas A de Santo Vítio Penso que é Neste momento A que está mais Mais ativa Porque tem procissão São durante quatro dias Quer dizer Tem muito movimento A de Santo Cristóvão Que está no início Porque nunca Nunca se comemorou Na freguesia A festa de Santo Cristóvão Agora nós Desde que eu estou cá Também há meia de idade Vimos a Atibala E faz três dias Sexta, sábado e domingo Dois dias Neste momento Poderá um dia Não tem procissão Por isso A mais importante É a festa de Santo Vítio É a festa de Santo Vítio Que é no primeiro domingo De setembro Com certeza Senhor Presidente Diga-me uma coisa Em termos de restauração Há alguma coisa Na sua freguesia Que está a se salientar? Eu não digo Porta-se e Porta-se não Mas quase Nós temos muitos restaurantes Muitos restaurantes Aqui na freguesia Também é um centro Porque temos muitos serviços Muitos serviços E há muita gente Que não sei Eu tenho Um bocado Falou-me nisso Mas eu tenho medo Tenho medo De estar a mencionar nomes Porque eu tenho tantos Tenho bastantes De grande qualidade E às vezes Podem me falhar Algumas Pronto Eu tenho certeza Que não me deixam Não ficam sangrados Comigo Mas há um Há um que a gente Fala muito Que vem cá O seu Temos ali na Avenida O Carpa Também com muito nome Com muito nome E depois temos aí Vários restaurantes Aqui no Alto das Torres Muito bom Restaurante do Belo Monte Temos ali o Gaibolta Eu acho que há Bastantes restaurantes Com qualidade Podem vir à vontade Encontram logo Uma casa para se comer E com bons petiscos Agora pronto Eu estar aqui Não me disseram um ou outro Só mencionei Aqueles que são maiores Aqueles que estão mais Na Rivalta Mas há aqui Muita boa gente E muito boas cozinheiras E há alguns restaurantes Mais pequeninos Em que eu também frequento Conferno Frequento dois Que é o TAB E outro que é O Lago Azul Que tem comida caseirinha Que eu gosto muito Ah são pequeninos São muito familiares E eu gosto muito de lá ir E por isso E se calhar Muita gente Mas olha Come-se lá muito bem Eu gosto Por isso é que eu digo Não falta onde comer Venham cá Venham cá E venham lá junto Que eu digo Onde é que podem ir comer Faz decisão Ó Sr. Presidente Para terminarmos Mesmo esta nossa conversa Eu pediria que Em jeito de apelo Que tranquilizasse A sua população E no fundo Uma mensagemzinha Para os portugueses Aos cerca dos tempos Que ainda Virão Sem querer ser tamanho Muito otimista Nem pessimista Sendo realista É evidente que A minha população O que tenho que dizer Primeiro Agradecer-lhes Todo o apoio Que me têm dado Ao longo destes anos Em que cá estão E a compreensão Que têm tido Com os seus autárquicos E com o seu Portanto de Junta Porque se a freguesia Hoje tem qualidade De vida se a freguesia Hoje está bem arranjada Deve-se Não só aos autárquicos Que cá estão a trabalhar Para a comunidade Mas também a toda a comunidade Que nos vai chamar a atenção Vai nos corrigir Vai nos ajudando E vai-nos até dando indicações Como é que devemos Porque se o Mafamude Hoje é o que é Deve-o a toda esta gente Um conjunto global E é esse conjunto global População, autárquicos E posso englobar também Como é óbvio A Câmara Porque nós não podemos Se associar antes da Câmara Que devemos estar todos unidos E preparados Para enfrentar o futuro Mafamude A população do Mafamude Pode estar descansada Que os autárquicos próximos Que vierem Se não for eu Que for outros Que a Mafamude Nunca deixará de se ter A qualidade de vida que tem Que está preparada Para receber Para continuar No tom Na situação Em que está A população Para o futuro Devemos estar todos unidos Porque o futuro Não vai ser fácil Vamos ter muitos problemas Muita gente vai precisar de ajuda E nós temos que estar Muito, muito unidos Para resolver Alguns problemas Não digo para resolver todos Nós não podemos Acabar com todos os problemas Mas acho que se pudermos Acabar com alguns Já cumprimos a nossa obrigação E é isso que eu peço À população Ajudem-nos E façam também Compramos cada um de nós A nossa obrigação De servir a comunidade E a população Onde estamos inseridos Senhor Presidente A Norte TV Uma vez mais Lhe agradece esta entrevista Acho que a população Ficou a conhecer melhor ainda O Sr. Presidente Os telespectadores A nível nacional Ficam a saber Que uma família Está muito bem representada Com uma pessoa Cheia de vontade De continuar a trabalhar Em prol Da freguesia A qual preside Há bastantes anos Portanto O que eu lhe tenho Desejo É os maiores sucessos Na sua vida Política Na sua vida Pessoal E se possível Cá estaremos em Outubro Para fazer um entrevista De vitória Cá serão recebidos Cá vitória Cá derrota Serão sempre bem recebidos Porque de certeza Se não for eu a ganhar Quem ganhar Vai continuar a servir bem A freguesia de Mafamudo Vai continuar Na senda do progresso E por isso Quem vai ganhar sempre Quem ganha sempre Somos Mafamudenses Por isso Estou sempre à vontade Porque nós Vamos estar atentos Agora Vamos é ajudar Todos Se nós todos ajudarmos Eu acho que podemos melhorar Porque os meus olhos lá fora São os da população Porque se eu só sei Que na rua está Há lá um problema Semanotário Porque eu não posso Procurem as 200 e tal Ruas da minha freguesia Em tempo oportuno E por isso é que eu digo Que a população é importantíssima Nós temos em um serviço De telefone E as pessoas vêm cá E quer dizer Senhor Presidente E tal cita a isto E eu lá vou no dia seguinte Se não for no mesmo dia No dia seguinte Ver o que é E desde que eu possa resolver Estou a resolver Por isso quer dizer É esta interia junta De todos nós Que é importante Tem que haver E se o Autarca é isso Quem é o Autarca Que não gosta de ajudar A sua população Quem é o Autarca Não Toda a gente gosta Por isso estamos disponíveis Agora também não podemos Também são os seres humanos E se nos fazem crítica Destrutiva Crítica por crítica Só porque entendem Que devem criticar Acho muito mal E é pena Porque não ajuda nada Não ajuda nada Podemos estar todos fortes Senhor Presidente Uma boa imagem Muito obrigado Muito obrigado eu Mais uma vez Por terem vindo cá E à população E aos seus espectadores Um abraço amigo Do Fernando Vieira Com certeza Enquanto assiste a telespectador Encontrá-nos-nos de novo Neste Ou no outro Conselho qualquer Mas sempre neste Seu programa Autarquia em sua casa Até lá então Tchau